Salve, salve galerinha! E aí, tudo beleza? Mais um giro aí, mais um pedal. Hoje vamos fazer um treino aí nessa terça-feira. Mescladão aí de trilha e estradão, pra gente ganhar mais ritmo, mais técnica também. Bora, bora! É isso aí. Eu e o brabo aí, o Josué. Partiu! Vou iniciar aqui a brincadeira, fazer uma trilhazinha, animar aqui a galera. Esperar aqui, Josué. Vambora! Cheio de bala! Vambora! O negócio aqui tá técnico, viu? Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Cuidado, bala Fiei Fiquei na dúvida ali Lama Caramelão chega de água na dor Caldinho de chocolate Chocolate derretido Final de trilha E só deixa aqui ó Só controla aqui na A frente? Só o movimento A onda Sim, sim Essa é a diversão do XCO né E aí você sente a suspensão E a bike E você vai acompanhando ela Ia ser mais divertido aí né Mas depois a gente vem aí Arrumar mais Depois da chuva também E o tanto de vala As valinhas pequenininhas né Essas são as difíceis Bater o pneu da frente errado já era Muitas vezes não tem Isso O pneu passa tranquilo Porque a O pneu é muito fino Mas a Agora o pedal né Pra girar o pé de vela não tem Tem que descer da bike Sem gastar Depois ele é lindo Se ele tiver a mesma pegada Eu acho que ele é Tão que é um gol rãn E aí 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 Tchau, tchau. E aí galerinha, o cubuzão aqui travou, o traseiro travou, não sei se vocês lembram lá na revisão, estava bem desgastado já, então acho que agora foi para o espaço. Ó, tá vendo? Não sei se caiu algum, as esferas, sei lá, já era. Eita, mano, eu fui só sentindo ali, ó, o negócio querendo travar, travar. E agora, no meio do nada, hein? Ah, agora vamos empurrando. Bora tirar a roda para ver, será que... Não, não, é o cubo mesmo, eu já estava ciente já, mano. Na revisão que eu fiz eu vi que estava, já estava, e o barulho dela também. Pelo barulho eu já estava sentindo que... O movimento central parece que está de boa, né? Está de boa, eu achei que era aqui, ó. Olha lá, mas não é não. Então, é... Eu me avisei ele agora. Mas ela gira para trás e não gira para frente? Não gira para trás. Nem para trás? Não, mas é aqui. É, aparentemente é aqui mesmo. Então, rapaziada, eu tirei aqui o pé de vela para ver se era o movimento e realmente é o cubo, ó. O cubo traseiro foi para o espaço. Já era. Eu ia chamar o Uber agora, hein? Vamos botar aqui de volta. É, galera, agora é empurrar. Pegamos o embalo na descida ali. Agora não tem jeito. Vamos ter que dar uma empurrada. Vou ver se eu consigo olhar para a minha mãe aqui. Ela já vem ao meu encontro. Porque senão vai demorar muito. É, pessoal, ninguém me atendeu. O jeito é ir na canelada mesmo. Mas é isso aí. Hoje o treino teve XCO, estradão. Agora, caminhada também. Do atlo. Rapaz, triatlo, velho. Só falta nadar agora. Tu é louco, mano. Promoção hoje foi cilada, viu? Mas faz parte, né? Vamos ver o que aconteceu aqui. Nesse cubo eu acho que já era. Pelo que eu já vi naquela revisão lá que a gente fez. Eu já estava até pensando mesmo. Ciente, consciente de que eu preciso de cubos novos. Vamos ver se vai sair aí. O que vai acontecer. Está difícil. Mas sem pedalar a gente não vai poder ficar, né, mano? Então é isso, galera. Conteúdo de hoje. Com essa surpresa. Mas até a bike quebrar ali. O pedal estava top. Treino muito bom. Fluiu muito bem. Trenamos técnica. Estava treinando agora. Uma estradão. Uma tocada boa. E é isso. Deixa o like aí. Se inscreve no canal. E até o próximo vídeo. Valeu!